Então pessoal, hoje eu vou falar dos efeitos 3 em 9 horas. Então se você gosta de vídeo sinuca, se liga aí. Se você gosta de sinuca, se inscreva no canal, liga o sinetinha para receber novos vídeos. Hoje eu vou falar tudo o que eu acho, hoje é aquele dia que eu resolvi assim ó, 880. Então eu resolvi falar o que eu acho. E quando a gente fala o que a gente acha, a gente é julgado, principalmente na internet. Então se hoje é dia para perder seguidor, hoje nós vamos descobrir. Então galera, assim ó, eu já falei em outros vídeos desse tipo de assunto, eu vou pegar e botar no card aqui de um lado, tá? O card é um botãozinho assim, uma setinha que aparece de vez em quando. Aí você pode clicar ali, eu vou botar o máximo de vídeos que eu já falei sobre esse assunto. E algumas coisas vão ser repetidas, mas para todo mundo entender o meu ponto de vista que eu estou percebendo. Primeiro assim ó, eu falei em outros vídeos que a pessoa tem que mudar o modo de mirar. Cara, é a mesma coisa que um policial subir um morro com uma pistolinha. Se ele subir com uma pistolinha, uma Glock, qual que ele vai ser mais efetivo? Com a Glock ou com a K-47? Não preciso responder né? É a mesma coisa que acontece na snuka. Se você tem um modo de mirar, aconteceu comigo desde o início, eu comecei a jogar como naturalmente é o que acontece com todo mundo. Só que nós somos seres humanos e a gente tem que evoluir. Quando a gente não evolui, a gente padece. Consegue pegar a imagem toda? No começo, quando eu queria matar uma bola assim, não é envezada, é em... Porque ela não está na reta, tem que pegar na lateral dela lá. Eu vim aqui e mirava ela aqui, descobri o ponto aqui ó. E vinha lá, olhando o ponto aqui ó. Eu olhava aqui ó. Lá, como todo mundo faz. E dava mais, mas só que a questão é a seguinte, eu não bato nesse ponto. Porque a branca vai pegar antes aqui. Eu tenho que dar mais um descontinho nela. Aí eu olhava lá naquele ponto e dava mais um descontinho, certo? Só que o que que acontece? Essa mira, e até para a mira por angulação, por eu estar olhando aqui ó. Ela não vai funcionar. Tá? Aí não vai funcionar. Ela tem um monte de bocó aí que vai falar merda. Vai. Só que ela não entende a inércia que acontece aqui. Quando você joga com força, a branca aqui, ela troca energia com a bola, ela vai arrastar a mão para cá. Ela vai abrir o Y dela. E meu amigo, isso acontece com essa bolinha aqui também. Quando você bate com força, ela dá bico. Quando você bate fraco, ela amarra e vai para frente. Aí você tem que achar o ponto dela. Aquele ponto, o jogador aí que é jogador, vai entender o que que eu estou falando. Porque ele faz o que? Ele fica ali. Ah, é aqui, é aqui, assim, tal força. Ele bate. Ele é certo. Mas ele faz isso instintivamente. Muitos jogadores fazem isso instintivamente. Tá? Até às vezes muda um pouco o regulamento, porque de tanto eles jogarem, eles já se habituaram a fazer aquilo. Mas eles não entendem, eles não sabem dessa informação. Muitos, muitos jogadores não sabem dessa informação. Eles jogam instintivamente. E quando você sabe da informação, fica mais fácil de aprender. Fica muito mais fácil. Quando você sabe que é só ir lá na gaveta, abrir a gaveta e pegar a K47 e subir o morro, fica muito mais fácil, né, meu amigo? Então, é isso que eu estou te dando. Estou te dando a chave para pegar a K47. Se você não quer pegar essa chave, sai daqui do canal, velho, tá? E não me enche o saco, não enche o saco dos outros. Se você não está aprendendo nada aqui, não incomode os outros, tá? Ah, o que que isso tem a ver com seis e nove horas? Ha! O que que não tem a ver? Isso tem muito a ver. Muito a ver com os efeitos laterais. Tá? Por quê? Depende da força que você bater, hein? Cara, vai ter, olha só. Olha só. Mede. Fica em rente comigo aqui. Rente comigo aqui. Filmando. Bem no centro da mesa. Bem no centro da mesa. Olha só. Eu vou bater aqui no giz. Eu vou bater no giz. Nove horas e três horas. Nove horas e três horas. Usando otaku. Otaku como referência, tá? Eu não estou mirando a bola lá. Eu esqueço totalmente a branca aqui, tá? Eu vou mirar otaku lá, ó. Pegou aqui, ó. Vou pôr uma câmera lenta aí pra turma ver, tá? Detalhe. Quando eu uso otaku como referência, eu consigo, depois da tacada, ver onde a bola pegou. Coisa que, quando eu uso a bola como referência lá, ó, pra onde eu vou bater, eu não vou conseguir visualizar onde vai bater corretamente. Não vou até 100%. Eu já estou olhando ela. Se eu tiver o tac aqui, ó. Fica muito mais fácil. Ó. Tá pegando aqui, ó. O que que é isso? É chamada deflexão da sola. E do tac também. Que é você bater ali e jogar pra lateral. Quanto mais forte a batida, mais forte a deflexão. Porém, solas duras não dão tanta deflexão. Solas macias dão mais deflexão. Aí analisa só. Você tá aqui com uma bola que você precisa ou matar ou defender. E você quer pegar nas nove horas aqui. Como é que eu vou usar a branca pra mirar lá na beiradinha e dar mais um efeito lateral? Não tem como, cara. Aí o que que os caras fazem? Chega uma porquinha aqui pra pegar o áudio bem. Não sei se vai pegar o áudio bem. O que que os caras fazem, os cabeçudos? Tenta pegar bem perto da mesa pra pegar o áudio legal. Os cabeçudos vêm aqui, tá? Não vou citar nome. O certo era citar nome dos cabeças de ovo. Eles vêm aqui, miram aqui no meio, no local aqui, ó. Onde é pra pegar a branca lá, ó. Eles vêm até aqui, eles vêm e olham aqui. Aí eles voltam aqui. Aí eles botam aqui. Aqui é o ponto. Aí eles pegam e fazem isso aqui, ó. Eles giram o taco, ó. Tá vendo, ó. Mas o meu... O meu linear aqui, inicial, é o mesmo ainda. Só que você não vai ter certeza do que vai acontecer. Você não vai ter certeza se a ponta do taco, se o eixo central do taco saiu totalmente correto. Desse centro. Aí eles erram muito, cara. Você que tá usando esse jeito, esse jeito. Eu, eu tentei usar esse jeito. E eu percebi que não tinha como. Eu chegava aqui, pô. Eu sei que aqui, vai pegar lá, vai pegar lá, vai vir aqui. Mas não, eu quero diferente. Eu quero que ele pegue lá, trole legal a bola, bate aqui e fica aqui. Eu quero que faça isso. Aí eu vinha e mirava aqui, tirava aqui, ó. O que que acontecia? Ó. Ficou de cheio na bola. Aí eu também não tinha essa experiência de entender a deflexão. E daí eu percebi que existia... Eu percebi que existia a deflexão, mas eu não sabia como fazer. Aí o que que acabou acontecendo? Acabei fazendo o que acontece hoje com muitos jogadores. Eu só jogava 12 e 6 horas. Por quê? Porque é muito difícil jogar assim. Só que quando você usa... Quando... Presta atenção nisso. Quando você usar só o taco como referência. E você começar a decorar pra onde a bola vai. Olha só. Olha só. Eu vou mirar aqui, ó. E eu sei que tem uma deflexão desse tamanho. Mas eu tô mirando aqui. Eu não vou mais mirar aqui. Eu vou mirar aqui, ó. Pra daí a branca pegar lá. Porque eu sei que é esse tamanho de deflexão. Eu estou mirando aqui. Eu estou mirando errado. Para dar certo. Tem gente que me zoa. Ai, tem que mirar errado. É isso mesmo, cara. É essa mesma palavra. Você tem que mirar errado. Para dar certo. Eu tô mirando ali. Vou pegar no giz. Ó. Vou mirar lá, ó. Agora vamos para o jogo. Vamos para a situação. Quero abrir essa bola aqui, ó. Enquanto eu mato a doze, eu quero que ela trole lá, ó. O natural dela, ó. Se eu jogar ela lá dando a caçapa. Ó, ela vai vir aqui, geralmente, ó. Ela não vai chegar lá, né? O natural dela aqui, desse ponto aqui. Tem uma marca aqui. O natural dela. Ó, ela vir aqui, ó. Mas eu não quero. Eu quero matar lá e descolar aqui. E aí vai, meu amigo? Vamos, vamos para o arroche. Vamos para o arroche. Vamos mostrar, né? Eu já sei o tamanho da deflexão. Mais ou menos até ali vai dar. Vai dar aqui assim, ó. Né? É aqui que eu vou ter que botar o eixo central do taco. E tem que pegar a bola ali naquele eixo. Onde ela tem que pegar para mandar a bola para lá. Então, eu tenho que levar em consideração a deflexão da sola. Dependendo da força. Lembrando que... Lembrando que... Dependendo da pancada, na hora que ela pegar. Ela pode ir mais para frente, né? Mais para frente. Ou mais para trás. Por isso que eu falo nos meus vídeos. Que você tem que treinar. Matar duas vezes devagar. Duas vezes médio. Duas vezes forte. Isso aqui não é fácil. Mas quando você tem as ferramentas e você usa. Fica mais fácil, meu amigo. Tá? Então não teme, cara. Se você aí que é o youtuberzinho que tá aí fuçando. Tá de de de. Tá falando um monte de merda aí. Tá arrotando um monte de porcaria na internet. Que vergonha na sua cara. E vai para a mesa. Tentar fazer o que os caras tentam passar para você. Porque senão não vai adiantar nada, cara. Não vai adiantar eu te dar a chave. Você vai pegar a K47 e ficar dando tiro para onde? Não vai acertar ninguém. Vai subir o morro com essa porra, velho. Não vai adiantar nada. Isso aqui não é fácil, gente. Isso aqui é muito difícil. Para o cara que ficar falando, né? É! Eu faço isso aí, tá assim. Pega o faz aí. Pega o faz para você ver. Isso aqui é muito difícil, cara. Não é para... Isso aqui, cara, olha. Igor e Noel, eles não fazem de certeza isso aqui. Isso aqui é muito difícil. É muito difícil um jogador fazer isso aqui de certeza, matar isso aqui. É muito difícil calcular a deflexão que vai acontecer aqui. Porque é difícil. Nesse tipo de situação é difícil. E assim, olha, o que que os caras fazem? Eles jogam um six head. O que que a gente faz? A gente sabe, a gente sabe que tem que dar um fino aqui. A gente sabe que não deve bater aqui nessa tabela. Se bater nessa tabela, ela bate aqui, vem aqui, sobra no meio, sobra a bola. A gente joga antes para dar um fino nela. Para defender assim, olha. Agora matei, olha lá. Vai quase a bola da bola. Vou jogar defendendo ela. E dando efeito. Olha, eu vou matar tudo agora. Olha aí, olha. Já descobri o ponto onde bater ela. Eu não vou bater tão fora aqui, olha. Para ela não vir em cima aqui, olha. Para ela vir na quatro. Agora eu estou errando a bola. Mas mesmo assim, olha. Eu vou jogar defendendo ela. Olha. O jeito mais difícil de entender mesmo, essa parte da bola fantasma, é essa aqui, olha. A bola fantasma é o quê? É como se a branca, ela viesse, pum, batesse aqui, né? A bola fantasma também é uma coisa que não funciona, tá? Porque se eu jogar fraco, vai amarrar a bola, vai amarrar para frente. Se eu jogar forte, ela vai espichar a bola para o lado, ela vai pegar na tabela de lá. Então existe um ponto de angulação versus a força que você vai bater. E quem acredita nesse negócio de bola fantasma aí, começa a rever seu conceito aí, senão não vai evoluir, tá? Olha. Teoria da bola fantasma é isso aqui. Você, o quê? Você mirar ali, olha. Você mirar ali no meio da branca, olha. Nesse linear aqui, bater aqui, olha. E daí ela vai lá, né? Nesse linear aqui, aí eu tiro a bola, eu bato ali, olha, pum, né? O que que é o mirar errado aqui, olha? Vou tentar pôr lá mais ou menos onde é que ela está. O mirar errado é o quê? Se eu fosse dar efeito três horas aqui. Três horas. Eu não ia estar usando mais esse linear aqui, olha. Esse central aqui, olha. Né? Eu não ia estar mais nesse aqui, olha. Eu ia sair esse tanto aqui, olha. Certo? Ou seja, era como se eu pegasse a bola aqui, olha. Em vez dela estar batendo ali, eu botasse ela aqui, olha. Se eu tivesse mirando aqui no meio dela, olha. Olha. Estou mirando errado. Por quê? Porque se eu bater ali, se a branca estivesse batendo ali, a bola era antes. Simples, mas não vai acontecer, porque eu estou só fora do centro, ela vai bater um pouquinho mais para lá e vai dar a proteção. E para o outro lado é o contrário. Para o outro lado, olha. O que que acontece? Se eu tirar para cá, para cá, olha. Para as minhas nove horas, né? Para as minhas nove horas aqui, olha. É como se eu estivesse batendo aqui, olha. Esse tanto aqui, olha. Estou mirando errado. Nem vai pegar na bola. Ou seja, pega só um fininho ao ponto de ela bater aqui, olha. Vai ter que mirar errado. Simples assim, gente. É isso. Essa técnica é usada pelos ingleses. É usada pelos melhores jogadores do mundo. É um dos maiores segredos a ser desvendado para qualquer jogador. Pode chegar um pouquinho perto. É difícil? É. Mas do outro jeito, é muito mais difícil. Vai travar o teu jogo, a tua evolução, cara. Vai travar. Vai limitar. Vai te limitar. Você vai ficar temando em andar, em tentar subir o Morro Cagote, você vai no primeiro escada, os caras vão te balear. Você vai ter que começar de novo, e 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 de novo. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem não gostou e quiser ajudar, deixa o dislike, que também ajuda, tá? Se quiser receber novos vídeos, se inscreve no canal. Se quiser toda vez receber vídeo, quando eu posto, liga a sineta, que daí aparece aí no seu celular, tá? E até a próxima. O pior de tudo, é que tem uns caras, que eles usam só a bola, a mira de bola, a bola em bola, e na hora que eles vão jogar, além de eles tirar aqui, do centro do eixo do taco, eles pegam e viram a traseira do taco, na hora da batida, porque eles sabem que vai errar a bola. Cara, não vai funcionar, não vai ser preciso. Não vai funcionar, não vai ser preciso, tá? Primeiro treininho aí, pra você fazer, pra evoluir. Ontem eu postei esse vídeo aí. Ó, primeirinho. Simbizinho, foi o que mais me ajudou. Tá? Ó, bolinha passada aqui, ó. Ai, difícil, que bola, meu Deus. Nossa, deve ser terrível. Meu Deus, primeira vez que eu vim aqui, fiz a segunda, segunda tacada. Só que eu já tinha, eu já tinha uma base inglesa, né? Eu não tinha uma base, hum. Ó, só o eixo do taco aqui, Um quarto da bola. Ó. 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 Ela já está embuchando, estou jogando com muita força, vou jogar um pouquinho mais fraco. Melhor treino que tem para você aprender o efeito 3 horas, desculpa, o efeito para dentro da bola, porque esse é o efeito para dentro da bola, esse aqui, é o efeito que é para dentro da bola, agora para fora da bola é o contrário, vou ter que minar lá no giz, vou até botar ela certinho aqui para minar, olha só, vou mirar lá no giz, só com o saco aqui, olha o lineário do saco. Para dentro é um jeito, para fora é outro. Se eu batesse ali no giz, não pegaria na bola, mas eu estou mirando aqui, olha a bola fantasma aí de novo, olha só, olha só o Marco velho mirando errado, olha lá, estou mirando o taco aqui lá na bola, consegue tirar a bola lá para eu não mexer aqui? tirar o outro lado aí, olha só, ninguém com mais força, estou mirando quase na cara da bola. É isso aí gente, não tem um segredo, é esse, tá? mas quem quiser ficar temando, fica à vontade. toda vez que coisa pode encostar. Não se esqueça de se inscrever no canal Se puder, deixe aquele like E se quiser receber novos vídeos Ligue o sininho E se inscrever no canal